Galera, 5 subs da história dessa canada aqui. Pô, eu tô colocando a carne pra cozinhar, você tá comendo ela crua, velho? Você é o quê? Louco? Ué, mano, não cai bem passada, eu gosto dela mal passada. Ele é louco! Pega esses ossos aí, pega o osso. Como é que eu ponho ela, Biron? Pega o máximo de osso que der aí. Dá pra fazer armadura com ele. Mano, o cara destruiu a fogueira. Cara, só tem os ossos nisso aqui. Padil, me ajuda aqui, mano. Mano, a gente precisa comer, galera. Não vai todo mundo morrer, fodeu. Pessoal, eu tô com fome, mano. Eu tô chegando com fome, viu, mano? Olha aqui, olha aqui. Eu tô chegando com fome, espero ter comida aí, viu? Morrer de comida. O Dané, o Dané, tá vendo aqui ou não? Tá vendo aqui? Tô vendo, tô vendo. Trabalha, Biro. Trabalha, Biro. Que isso, cara? Você tá louco essa pele? Trabalha, Biro. Trabalha, Biro. Sai, velho. Sai, mano. Os caras estão se perdendo. Tá se perdendo total, viu? Mano, pra piorar a gente tá na floresta, não sei nem qual que é o nosso objetivo, mano. Ó, fiz a fogueirinha, vou colocar uma carne aqui. Não pega carne crua, mano. Nosso objetivo é matar os demônios, velho. Coloca mais carne aí, quem tiver. Escolhe o emote da fogueira, segura o aí e coloca a carne pra ela cozinhar. Rapaziada, presta atenção. Ó, seguinte, vai todo mundo trabalhar, beleza? Vamos pegar comida, vamos fazer um bagulho legal. Vai lá, pega comida, joga na fogueira. Não come comida crua do amigo, beleza? Então tá dada. Onde que a gente vai pegar comida? Aqui, ó, tem no pé do Dedé, mano. Dedé, coloca o seu pé no comida. Ah, e aí, Dedé, mano? Olha o Dedé chocando comida, velho. Tem o braço do Sapeca, velho. Tem o braço do Sapeca, velho. Que porra é essa? Joga o meu braço aí. Joga o braço do Sapeca aí, velho. Joga o braço do Sapeca aí, velho, pra nossa entrada. Mano, eu coloquei um braço, eu coloquei dois braços. Nossa. Dinheiro, coloquei dinheiro, ó. Como é que eu jogo? Estão comendo, velho. Caralho, como é que eu jogo? O cara tá comendo o braço do Sapeca. Mano, olha o cara com a bolsa ali, o cara com a bolsa na mão ali, ó. Olha o Dedé, parça. O cara tá com medo. Como que eu jogo a bolsa, velho? Ele desce grana no sofá. Mano, eu tenho uma comida enlatada aqui. Tá barraca aqui, mano. O cara tá recusando nada, mano. Galera, 5 subs eu estou vendo essa cara aí. Caralho! 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 Sapeca! Sapeca! Se explica! Quem fez isso que eu vou dar no tronco? Olha a mãozinha dele, ele tá rachando de rir aqui, ó. Olha aí. Olha ele rachando de rir aqui, ó. Vai, se explica, mano. Joga o tronco nele, joga o tronco nele. Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Não, não, o cara racha. Não fui eu, parou, 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 parou. Não fui eu. Vão no rio, vão no rio. Achei um bicho que parece comer. Olha o rio aqui, ó. Olha o rio aqui, ó. Aqui embaixo. Vamos pegar peixe em piseira? Tem. Olha o esquilo. Mano, você pegou esquilo. Mano, pra beber água, você tem que segurar o machado na mão. Tchau, tchau.